De volta com o nosso Você Bonita, vocês já viram que hoje o programa promete, então não saiam daí, mandem mensagens no arroba você bonita TV, porque a gente começa com um assunto importantíssimo também, aliás, com informações aí pra esclarecer, né, esse conteúdo que a gente tem essa especialidade médica que vocês adoram, ele que é ginecologista, doutor Marcelo Montenegro, bem-vindo, doutor. Obrigado. Hoje o assunto é aquele que a gente tem dúvidas, né, esse campo aí, principalmente da ginecologia, quando vocês entendem algumas questões específicas femininas e falar da retirada do útero é algo que tem um impacto muitas vezes e que a gente sabe que é uma decisão nem sempre tão fácil e aí a gente vai entender os momentos que ela tem que estar presente, né, doutor? Com certeza, o útero tá muito relacionado à feminilidade, a mulher tem essa sensação muitas vezes, né, e a gente precisa entender que às vezes a retirada do útero, ela é necessária, né, inclusive a esterectomia, que é o nome da retirada cirúrgica do útero, é a segunda cirurgia ginecológica mais comum, só atrás da cesariana mesmo, é a mais comum tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Olha só. E exatamente por conta disso, né, pelas várias causas que a gente tem pra retirar o útero mesmo. Vamos começar então pela primeira caixinha que tá aqui, gente, vai apresentar então algumas situações, né, que podem então indicar a retirada quando há um mioma, quando, doutor, porque nem todo mioma, né, vai levar esse... Exatamente, acho que mioma é uma coisa que assusta muito as mulheres, assim, quando a gente pega um laudo de ultrassom, um laudo de uma ressonância, porque é uma lesão muito frequente, né, a gente tem quase metade das mulheres ali podem ter algum mioma. Mas muitas vezes eles não trazem sintomas nenhum, e esses que não trazem sintomas, você não deve se preocupar, não precisa nem no acompanhamento em geral, só realmente ali o segmento contínuo. Mas tem alguns miomas que podem dar sintomas sim. E aqui eu tenho um modelo só que mostra as posições que os miomas podem acometer, né. E a gente vê que o útero, ele tem três camadas. Tem uma camada mais interna, que é o endométrio, que é onde realmente sangra o sangue da menstruação, e é onde o embrião também se implanta, né. Tem a camada muscular do útero, que é o miométrio, e é daí que vem os miomas mesmo. Eles são tumores benignos dessa camada do meio do útero aí, da musculatura uterina, e eles podem crescer, inclusive afetar a parte interna ou a parte externa do útero. E depende muito da posição desses miomas que a gente vai ter sintoma ou não. Quando eles são mais internos, como esse que está mostrando aqui, que eles abalam a cavidade endometrial, que eles entram pra dentro do útero, esses são os que mais causam sangramentos, que mais causam problemas até mesmo de fertilidade. E aí, doutora, é uma questão até muito individual, né. Aqui a nossa ideia, então, é apresentar algumas possibilidades e entender de forma individual se aquele caso... Exatamente. ...do mioma pra aquela mulher vai ter esse desfecho da retirada do útero. Eu vou já pra segunda caixinha, pra dar tempo de vocês mandarem perguntas específicas pra gente, que é a adenomiose. Então, a gente fala de endometriose e adenomiose. Adenomiose eu vou falar em conjunto aqui, então, com a terceira causa também, a endometriose. Tá bom. Ok. São duas causas muito parecidas. A endometriose e a adenomiose é a implantação desse tecido mais de dentro aqui do endométrio, ou na parede do útero, como acontece na adenomiose, ou em outras regiões da pélve, ou até mesmo fora da pélve, como acontece na endometriose. O problema da adenomiose, principalmente, é que dá dor, dá sangramento fora do período da menstruação, e realmente pode vir a incomodar bastante as mulheres. Então, a adenomiose acaba sendo uma das principais causas também de esterectomia, da retirada cirúrgica do útero. Quando acomete, então, e já traz aí um impacto na qualidade de vida. Exatamente. Essa é a principal indicação mesmo, se a gente for olhar todas as causas, quando tem um sangramento que a gente não consegue controlar com alguma coisa clínica, com uma medicação, alguma outra coisa, a nossa última solução ali seria realmente a retirada do útero. Tá certo. Doutor, vou lá e já volto pra gente continuar com as caixinhas, responder perguntas do público e falar também quando há uma indicação da retirada preventiva. Até já, já. Mandem perguntinhas, hein? Porque olha quem chegou, ele vai aí. Já, já, perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. A gente tá falando sobre as indicações da retirada do útero, como é uma coisa muito importante, é um assunto que toca muitas vezes as mulheres, se depararem, inclusive, com queixas, né, dentro desses casos, e com doenças como essas que a gente tá mostrando, né, doutor? E aí a gente parou nesta daqui, que é a próxima caixinha, que é o câncer de colo de útero. Aqui a gente já tem uma outra situação. E aqui as indicações de esterectomia acabam entrando na parte de câncer também. Câncer de colo de útero, câncer de endométrio, que são aquelas situações que a gente quer realmente prevenir. Então, pensando no câncer de colo de útero, a esterectomia também é a linha final, quando a gente não chegou nesse diagnóstico de forma mais precoce, com o Papa Nicolau, com os exames de rastreamento aí de rotina. Então aqui também botando a importância dessa forma preventiva, né, inclusive, de fazer os exames aí anualmente, quando tiver realmente as indicações. E é o Papa Nicolau que é o que vai... É o Papa Nicolau, com certeza. É o Papa Nicolau que vai detectar as alterações antes de virar câncer, ou vai detectar isso aqui de forma precoce, que vai fazer com que a gente segure aqui a necessidade de fazer uma cirurgia para retirada do útero, ou alguma coisa mais invasiva. E a última caixinha ali, mais uma situação. Olha lá que os meninos... Aqui são os prolapsos uterinos, que também são uma indicação de retirada de útero. Pode ser, às vezes, por via vaginal. A gente tem algumas vias diferentes para fazer essa cirurgia. E aqui, muitas vezes, acontece em mulheres depois da menopausa, quando o útero sai da posição adequada ali por fraqueza dos ligamentos uterinos. Isso também é uma condição frequente aí nas mulheres com um pouquinho mais de idade. Doutor, agora há uma questão que tem sido muito relatada, comentada, estudada, né? Dentro da medicina. Os casos preventivos. Então, a retirada do útero, né? Para prevenir o câncer, como a gente comentou, e outras questões. Mas que a gente fica assim, poxa vida, avaliando o momento de vida dessa mulher. Então, se ela já teve filhos, se ela teve vontade de ter filhos. E a gente sabe que a retirada do útero pode não estar diretamente ligada também a um impedimento, né? Vamos dizer assim, de uma, talvez, de uma gestação... Uma maternidade, é. Como é que... Me conta tudo isso, então, para a gente falar dessa parte preventiva. A parte preventiva seria, mais ou menos, a retirada do útero acaba sendo uma forma de prevenir a gente ter um sangramento muito grande quando eu tenho alguma dessas doenças com sintoma muito intenso. Certo. Geralmente, naquelas mulheres que ainda não têm filhos e que desejam ter filhos, a gente tenta evitar ao máximo. Usa medicações, usa um DIU, por exemplo. Algumas situações, às vezes, a gente precisa fazer a retirada para salvar a vida dessa mulher. Sim, sem dúvida. E mesmo que ela não tenha filhos. Nessas situações, mulheres que passaram por essa situação têm que saber que realmente é possível ter gestações com o que a gente chama de útero de substituição, né? Quando uma outra mulher acaba engravidando com os próprios óvulos dessa mulher, né? Se a gente tirou só o útero, ela ainda tem os ovários, a gente ainda consegue fazer uma fertilização in vitro, coletar os óvulos e depois colocar no útero de uma sedente de útero, de um útero de substituição. Então, não é o fim da linha da maternidade. A gente tem ainda opções para essas pacientes. Agora, doutor, tem uma questão também, que é o tipo de cirurgia. Então, quando há essa retirada do útero, é sempre a retirada completa do útero? Na maioria das vezes, a gente faz a retirada completa, mas tem também o que a gente fala de uma esterectomia parcial, em que a gente mantém o colo do útero, tá? É uma cirurgia um pouco mais rápida, mas a gente mantém essa região que ainda vai precisar fazer papanicolau e etc. Se a gente tira todo o útero e ele está saudável, a gente não precisa mais fazer rastreamento com papanicolau, por exemplo. Ah, então, a gente tem aqui até algumas ilustrações. Talvez a retirada total, que é essa, né? Essa é a mais radical ainda. Essa aqui, ela manteve o colo do útero, E aqui, ela, isso aqui geralmente é feito em casos de câncer mesmo. Ah, pra retirada também dos ovários. E aqui é só do útero envolvendo o colo do útero também. Essa é a mais realizada, doutora? Até porque, em casos até de prevenção, permanecer com o colo do útero é permanecer com uma chance de aparecimento de doença. Exatamente. Então, na maioria dos casos que entram aí miomatoses e adenomiose, a gente acaba fazendo esse tipo mesmo, né? E que, no final, a mulher vive muito bem, tem toda a questão por trás. Ganha qualidade de vida, né? Para de sangrar, para de ter os sintomas relacionados a isso. E os ovários preservados, gente, a parte hormonal continua acontecendo, certo? Exatamente. Isso não vai ter alteração. Não altera. Tá certo. Hoje a gente conheceu o doutor Marcelo Montenegro, que é ginecologista. Vou agradecê-lo. Muito obrigado. Volte, doutor, pra gente falar mais sobre esses assuntos. E converse sempre com o seu médico, todas essas tomadas de decisão são muito sérias e precisam ser feitas de forma, né? Ali, médico-paciente mesmo, com muita clareza, né? Com muita seriedade. O Instagram, para encontrar o trabalho do doutor, é o arroba neovita.br arroba neovita, com o T só, ponto br. E você já encontra um trabalho dele. Obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Olha, agora é o seguinte. Ali a gente está falando de uma questão que é individual e a gente sabe o quanto, tudo que mexe com a nossa qualidade de vida, que mexe com o espectáculo. E você já encontra um trabalho do doutor, é o que mexe com a nossa qualidade de vida,